Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança da informação, cartão de crédito. Eu não vendo, é golpe? Existem golpes aplicando aí no mercado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos vêm falando comigo referente a essas práticas que vêm sendo aplicadas no mercado e nós já temos vários vídeos aqui no canal, na playlist, onde você vê aí assuntos referentes a golpes aplicados nos cartões de crédito, em crédito, no mercado e eu vou tratar desse assunto com vocês aqui com muita maestria para que vocês não caiam em golpe de mercado pela rede, tá? Pois bem, o que vem acontecendo por aí? Muitas pessoas estão devedoras no mercado, pessoas que estão aí com suas dívidas atrasadas, com o nome sujo na praça, no mercado e aí procura meios fáceis, procura meios de querer driblar sua dívida buscando atrapalhar a vida de outras pessoas, que é o caso dessas pessoas que estão buscando cartões de crédito clonados, cartões de crédito de pessoas que se dizem ser de banco e libera limites para essas pessoas negativadas. E aí, essas pessoas que já estão negativadas ou não, pagam para essas determinadas pessoas que se passam por nós, se passam por mim, se passam por outros youtubers, se passam por empresas de financeira, se falam que a gente trabalha em instituição financeira, e aí a pessoa recebe fotos, imagens de Facebook, de Instagram, de Youtuber e acredita nessa simples armadilha desse exterionatário, né? E essa pessoa que também deposita o dinheiro nessa conta pessoa física, que vocês podem ver, nunca é no nome da pessoa que ele fala que é, né? Então, você imagina assim, eu, Leandro, vendendo um cartão de crédito, colocando uma outra pessoa para receber o dinheiro, para quê? Se eu já estou dando a cara a tapa no mercado, né? Por que eu daria uma conta corrente de uma outra pessoa para depositar dinheiro? Já sabe que é golpe, né? Então, essas pessoas depositam dinheiro na conta dessa pessoa, né? Não é o nome de Leandro Vieira, não é o nome de João, nem de Maria, nem de José. É o nome da pessoa que é o golpista, né? E essa pessoa deposita aquela determinada quantia, eles falam assim, olha, se você quiser um cartão com 8 mil de limite, me deposita 400 reais, né? Se você quiser um cartão com 20 mil de limite, me deposita 1.200 reais. Se você quer um cartão com 50 mil, eu consigo, trabalho no banco, tá? E aí eu vou te dar um limite aí de 50 mil, você vai me pagar 2.500 reais. Essa pessoa que está devendo na praça, com o nome sujo, né? Ao invés de querer pagar a dívida e querer começar de novo, aumentar o seu score, atualizar o seu banco de dados, e buscar de forma correta, de forma idônea, né? Não, ele vai para o lado, a fralcatua, do lado do errado, do lado da malandragem, da bandidagem, e aí acaba caindo nesses golpes que está tomando aí 3 por 4. Eu tenho vários vídeos falando para evitar isso, e mesmo assim, com os vídeos que eu fiz, mostrando, vendo cartão com 50 reais, você quer? Aí a pessoa vê a capa do vídeo e não vê o vídeo, né? Aí tem a ousadia de perguntar se eu vendo cartão de crédito. Vocês sabem, quem me conhece, com mais de 16 milhões de visualizações no canal, sabem da minha honestidade com o meu trabalho que eu tenho, junto às instituições financeiras que eu presto, né? Então, se eu fosse para esse lado da fralcatua, eu não teria como parceiro várias empresas do nosso lado, né? Então, eu quero dizer para vocês que são inscritos do canal, cuidado com esses grupos de WhatsApp, quem me segue aqui sabe que eu não canso de falar isso para vocês. Eu não canso de falar para vocês. Grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp nas redes, grupo de Facebooks, cuidado! Eu vi em outros canais aí, as pessoas falam Ah, eu preciso do seu serviço. Manda o e-mail, manda o telefone. Gente, preste atenção. Por favor, preste atenção. Basta você colocar o seu número de celular no grupo do WhatsApp, que esses bandidos, através do seu número de celular, eles encontram os seus dados todos. CPF, RG, nome completo. Recentemente eu recebi um link do cartão Meu Pag, mandando eu atualizar o meu limite. Quando você clica naquele link falso, abre uma página parecida do Pag. E quando você vai ver, é um golpe. Eles vão capturar todos os seus dados. E aí, vem acontecendo isso. Está acontecendo o cartão Pag. Milhares, milhares de pessoas sendo clonadas através do cartão. Pessoas usando o cartão. E quando você vai ver, já recebeu um golpe violento. Então, tome cuidado com esses grupos de WhatsApp, de Facebook, e até de YouTubers, que se dizem YouTubers, que estão criando páginas, falando que há assistente financeiro, para ganhar vocês e vocês caem na armadilha do golpe. Outro cuidado, eu, Leandro Vieira, não vendo cartão de crédito para ninguém. Eu não vendo cartão, eu não tenho cartão para vender. Não trabalho em instituição financeira de banco nenhum. Eu trabalho em uma empresa privada, que não é banco. Apenas o nosso canal é um canal de autoajuda. É um canal de informação, onde nós temos dentro do quadro. O quadro as rapidinhas, volta à renda. O quadro segurança da informação, que é esse vídeo de hoje. O quadro você pergunta, eu respondo. Nós temos informações de bancos, instituições financeiras, investimentos, cartões de crédito. Mas, vender produto no nosso canal não tem. Tanto é verdade que vocês sabem que todas as respostas são aprovadas por mim. Porque eu faço questão de aprovar todas as pessoas idôneas dentro do canal. Pessoas malandras, bandidas, que tentam vender produto no meu canal, é bloqueado, é expulso do canal. Tanto é verdade, que para vocês verem que é verdade, eu excluí o Facebook do canal, porque existia bandidos envolvidos dentro do canal do nosso Facebook, para poder vender para vocês produtos falsos. E como eu não tinha controle de tudo isso daí, eu preferi tirar o Facebook do ar. Recentemente agora eu bloqueei o Instagram para comentários. Por que? As pessoas vinham fazer comentários maldosos, ou colocavam links falsos dentro da nossa plataforma do Instagram, para pegar as pessoas. Eu também bloqueei nosso canal único de informação que nós temos hoje. Para poder se falar legal aí, o nosso canal do YouTube oficial, Cartões de Crédito Alta Renda, é onde eu consigo me comunicar com vocês aí. Tá certo? Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês não caírem em golpe. Mas lembre-se, se você continuar buscando o caminho errado, de querer passar a perna nos outros, você será mais um que vai cair em golpe também. Esse foi o vídeo de hoje, referente à segurança da informação, eu não vendo cartão. Gente, vamos para os abraços então? Gente, que maravilha, né? O pessoal aí de Alfenas, Minas Gerais, mandando um abraço, um grande abraço aí para todos vocês, meus amigos mineiros. O pessoal aí de Batatais, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês também. O pessoal de São José dos Campos, um abraço para todos vocês também. A galera de São José, Santa Catarina, um grande abraço aí para todos vocês, meus amigos. O pessoal aí de Cochim, um grande abraço aí para vocês de Cochim também. E o pessoal de Aquidauana, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.